Boa noite, tio Chico. Oi, Dacílio. Estão ouvindo ontem de os motoqueiros aqui, que viram essas motos da Lifan, já em teste aqui pela General. Você sabe se isso é verdade, se está por dentro aí, pode confirmar alguma coisa. E o pessoal está falando muito bem, principalmente da KPT 200. O pessoal está falando muito bem dela, eu acho que vai vender bem, pelo menos por aqui. A chinera aqui está sendo muito bem queixa aqui ultimamente. E outra coisa que eu queria comentar, o que é que você acha que explica essa invasão de marcas de motos aqui nos últimos anos? Royal, que está mais antiga, mas veio Bajaj, Zontes, agora essas motos que a chinera aí, essas marcas que a chinera aí vão trazer, a TVS vai vir, a Hero, né, talvez venha. O que é que explica? De alguns anos para cá, várias marcas viram, e que passou tanto tempo sem novidade de outras marcas, eu só lembro de algo parecido na invasão das cinquentinhas. Só que na época eram, geralmente eram motos de baixíssima qualidade. e já agora a coisa é diferente. O que é que você acha? Abraço. Dacílio, só vem para o Brasil nesse momento as empresas que têm condição de bancar o custo Brasil, tá? Eu não... Assim, eu não estou vendo uma onda tão... Eu não estou sendo tão otimista assim, não. Eu estou achando legal, mas ainda é pouco, tá? É pouco porque eu sei que tem um potencial do mercado brasileiro. O mercado brasileiro tem o maior potencial de consumo da América, tirando os Estados Unidos, óbvio. Mas quando a gente fala de um país que não tem neve, não tem... Você roda de moto o ano inteiro. É um país de extensões continentais. Isso aqui é um mercado consumidor absurdo. Porque quando a gente fala em América do Norte, Estados Unidos e Canadá, você tem limitação de períodos de quatro meses de uso de moto, né? Na maioria desses países, né? No Canadá nem se fala, mas quando se fala em Estados Unidos, você tem aí quatro meses de uso de moto. Só no sul dos Estados Unidos é que você ainda roda de moto num período maior. Mas na maioria do país, você roda quatro meses, no máximo cinco de moto. E depois as motos ficam guardadas. Então, é um país que tem um poder aquisitivo alto para algumas montadoras. Obviamente, o ticket médio é interessante. Mas quando se fala em volume e em quantidade de motos de... Eu não digo nem de alta lucratividade, mas com a lucratividade que tem aqui praticado no Brasil, eles não conseguem lucrar tanto assim na América do Norte. O mercado consumidor brasileiro, ele é muito grande. E ele tem um potencial gigantesco, mas ele é tão fechado em si e ele tem tanto protecionismo há 50 anos, que são 50 anos de protecionismo. Honda e Yamaha. Inicialmente, nos primeiros, digamos, 20 anos, Honda e Yamaha, elas cá estiveram e beneficiadas pelo fato de eles terem fábrica e pelo regime que tinha aqui. E nos anos seguintes, pela questão da inflação, também do protecionismo, ele sempre existiu. Mas tinham questões econômicas, que foi o nosso maior problema. Só que mesmo nos anos seguintes, no início dos anos 2000, que em tese nós vivemos, em tese, vivemos uma bonança econômica até a primeira década, não houve abertura do mercado. Houve, sim, um boom de motos chinesas, de baixa qualidade, mas as grandes montadoras, grandes montadoras, não vieram para cá. Não vieram porque elas não viam interesse econômico, não viam facilidade, muito menos o mercado aberto. O Brasil nunca teve uma indústria aberta para esse mercado de moto. Exatamente pelo protecionismo para Honda e Yamaha. Só que agora, as montadoras indianas, não chinesas, indianas, estão vendo um baita potencial no Brasil. E eles têm dinheiro para bancar isso. Muito dinheiro. A Badiade, ela tem um valor, uma das montadoras que mais tem valor, valor de mercado do mundo. Tem dinheiro para bancar o Brasil, custo operacional no Brasil, custo Brasil. E perfurar essa cortina de ferro que nós temos aqui. E está sendo provado porque as motos da Badiade são subsidiadas. Todas são subsidiadas. O valor, se colocasse imposto e o custo Brasil, não seria nunca uma dominar 400 de 25 mil reais. Seria um pouco mais. Mas eles estão bancando, ainda tirando... Na realidade, eu acho muito difícil ter lucro. Lucro como a maioria das montadoras cá tem. Eles têm um lucro, mas um lucro é muito baixo, a lucratividade. A rentabilidade é muito pequena, mas existe. hoje a Badiade quer entrar no mercado, ela quer se apresentar ao mercado e da forma mais certa, que é dando subsídio, a matriz subsidiando a filial aqui no Brasil, a sucursal, que é realmente a Badiade, não é uma representante. Mesma forma, a TVS, que, de acordo com meu irmão Ricardo, não chegará em 2024, mas chegará em 2025 também com a sucursal. A TVS também tem dinheiro. ela vai bancar, ela vai tancar o Brasil. Não em 2024, segundo o Ricardo do Canal Papo na Moto, que diz que provavelmente em 2025, talvez no primeiro semestre, mas provavelmente no segundo. O segundo ele falou no vídeo de hoje, do dia 5 de abril de 2024, no Canal Papo na Moto. Então, há um interesse dessas montadoras indianas, primeiro, porque eles sabem do potencial do Brasil de consumo, Brasil não tem monções, que são aquelas chuvas torrenciadas, policiais terríveis que tem lá na Ásia e na Índia, principalmente. Não tem neve, não tem furacão, não tem desastre natural como temos em outros países, mas principalmente neve, frio, frio congelante que impede de andar de moto. Aqui no Brasil a gente tem chuva e não chuva. Período chuvoso e período pouco chuvoso, mas tem como andar de moto todo ano. Então, isso aqui é um baita mercado consumidor. as chinesas ainda não tem coragem de tancar o Brasil. As montadoras chinesas, mas estão de olho. Tem uma montadora chinesa que está de olho, tem a Hiro que está de olho também, mas tem uma, a Hiro que é indiana, mas tem uma montadora chinesa que está de olho só esperando o momento certo para chegar. E tem a BYD que tem o seu segmento de moto também. A BYD já vai iniciar a venda de carros elétricos, a montadora, a fábrica de carros elétricos aqui no Brasil e a BYD tem projeto de moto, tem uma scooter, mas eles têm projetos de motos elétricas também. Não duvidem da BYD chegar daqui a alguns anos com um projeto, um produto elétrico de alta, alta eficiência. Não duvidem. E chegar com preço competitivo. Não duvidem. E o Brasil cada vez as montadoras Ronda e Amarra estão perdendo força. Cada vez mais. Porque países emergentes estão com dinheiro. Eles têm dinheiro. A Índia tem dinheiro. Então, cada vez mais essas montadoras vão demonstrar interesse no Brasil. Agora, cabe também ao governo brasileiro dar oportunidade para essas montadoras virem para cá através de incentivo à indústria. Nesse momento eu não vejo nada disso. Nesse momento eu não vejo nenhum incentivo para as montadoras virem para cá. Então, é simplesmente pela aposta delas de que realmente o mercado brasileiro é grande. Música Música Música